Pela primeira vez, Portugal recebeu uma prova de competição mundial deste género, o Mundial de Trail Running. Com o apoio de vários municípios, passou também pelas terras de Barroso. Fafião foi o local escolhido para oferecer o primeiro reforço a todos os atletas que participaram depois de terem feito os primeiros 15 dos 85 quilómetros totais da prova. Instituições locais satisfeitas com esta iniciativa de competição mundial, onde mais de 40 países estão representados. Mostram a sua satisfação e a promessa de colaboração em futuras iniciativas deste género. O Campeonato do Mundo vem para o Parque Nacional da Poneira de Jerez pelo nome, Carlos Sá, pela empresa que o representa, a Berga, mas também pela união dos cinco municípios que em conjunto abraçaram desde a primeira hora este desafio do carroçá. Claro que com o apoio de muitos voluntários, com o apoio das juntas de freguesia, no caso de Montalegre, com a gente de Cabrilo e de Fafião, que sempre estão dispostos a agarrar estes desafios que levem o nosso território mais longe e com mais qualidade. Há uns anos, esta parte, associamos-nos aqui aos eventos elaborados e patrocinados pelo Carlos Sá. E este ano, aqui para o Campeonato do Mundo de Trail, também fizemos o esforço. Foi um esforço porque às cinco da manhã, o pessoal juntar-se, quem vem de fim de semana, porque aqui a rapaziada junta-se todo ao fim de semana, é sempre um bocadinho mais complicado esta questão da logística. Mas tentamos dar o nosso melhor para acompanhar este gosto que o Carlos tem de trazer o trail para as nossas terras de Barroso. E este ano veio aqui a Cabrilo e estamos aqui para futuras edições. É a forma melhor de promover o Parque Nacional e dizer que o nosso concelho faz parte do Parque Nacional Reserva da Biosfera, com uma prova do Campeonato do Mundo, onde os melhores do mundo experimentam pela primeira vez o nosso território. Estou certo que será uma grande experiência e que será, sem dúvida, um destino para visitar novamente, tendo em conta que são 1.200 atletas, os melhores do mundo, que estão aqui hoje e que vão fazer eco deste nosso pulmão, deste nosso território, com muito valor ecológico e, sobretudo, com muita vontade de ser conhecido em todo o mundo. Primeiro e segundo lugar foram conquistados por atletas da vizinha Espanha e França, respectivamente. Luís Hernando foi o grande vencedor e Nicolás Martín, em declarações à Ponte da Barca TV, saudaram a organização e expressaram a sua satisfação pelos triunfos conseguidos. A organização tem tudo o necessário para ser um campeonato do mundo, um circuito espetacular, muito bonito. muito bem marcado, muito bem organizado, muitos voluntários e, por suposto, também, um rival de um campeonato do mundo, muito feliz, sobretudo por isso, não, não, não foi fácil nem muito menos. Muito, muito disputada. E a José é um grupo muito grande e acho que havia, pelo menos, 15 favoritos hoje, assim que foi muito difícil, realmente difícil. Ah, isso foi super bem passada, até o barrage. Eu tive realmente uma boa sensação. Nós nos reuniamos com Nico e Luís. E Luís, eu acho que, hoje, ele foi um bom tono ao-dessus. E não há uma foto, ele foi um brilhante. E, por exemplo, essa victória, não foi tão forte do que isso. E, então, o Nico foi parte de frente, depois, eu lhe atrapalhamos. E, nós nos fizemos um super mano a mano até o domingo final. E, nós já vos digo, ele vem de fora e, com a torta, Carlos Sá, o grande responsável pela presença da prova no nosso território, confessa que, apesar do trabalho desenvolvido de meses, é gratificante ver o resultado final. Um trabalho de muitos meses. Felizmente, desde a primeira hora, os municípios que nos ajudam a organizar este evento estão com nós desde a primeira hora, assim como todos os voluntários, todas as juntas de freguesia. Portanto, é muita gente a trabalhar e só assim é que é possível um evento de escala mundial. É um sentimento de alegria poder trazer para Portugal, poder trazer para o norte do país e para este Parque Nacional de Peneda-Gerês uma prova destas que leva o nome desta terra aos quatro cantos do mundo. Estão aqui atletas de 40 nacionalidades. Portanto, toda esta comunicação social que está aqui a comentar e a tirar fotos e a filmar. Portanto, conseguimos levar e internacionalizar este Parque Nacional de Peneda-Gerês, que é esse o nosso grande objetivo. e sentir este caloroso recepção deste povo que sabe bem receber. Creio que todos ficarão agradados e serão a mais-valia para, em termos de turismo no futuro, cada vez termos mais estrangeiros em Portugal a visitar o nosso Parque Nacional de Peneda-Gerês. Quanto ao feedback por parte dos envolvidos, referiu... O feedback é absolutamente fantástico. Temos que amarrar bem esta oportunidade para que os próximos eventos e os próximos acontecimentos de desporto aqui no Parque Nacional de Peneda-Gerês corram da melhor forma e cada vez com mais portugueses, mais estrangeiros. E desta forma ajudar também as populações em termos de turismo aqui neste Parque Nacional, que é um diamante em bruto que pode ser ainda muito mais explorado. Tiago Aires foi o melhor português em prova, ficando no décimo terceiro lugar na geral. Ficou com sabor amargo. Por outro lado, Ricardo Silva e Armando Teixeira, segundo e terceiro melhores portugueses, superaram as perspectivas iniciais. Tendo em conta o desenrolar da prova, acho que poderia ter feito bem melhor. Vamos fazer um pouco de ciência para a entrevista? Bem perto do sexto lugar. Percebi que, com o apoio e se calhar com outras condições, tenho a hipótese de uma medalha nos próximos anos e consegui perceber isto durante a prova, tenho a certeza absoluta disso. Nunca imaginei, confesso. Claro que sabe, é um bocadinho um sabor amargo ser passado desta maneira na parte final por cinco ou seis atletas. Quando durante os primeiros 60 quilómetros estava muito mais forte que eles, mas houve uma altura que parecia que, com o apoio do público, foi magnífico. Toquei na mão de centenas de pessoas. Acho que nunca mais vou ter uma experiência destas. Obrigado a todos. E a organização, Ricardo? Fantástica. A sinalização do melhor que eu já vi é impressionante. Não houve um único momento em que houvesse alguma dúvida do percurso a seguir, inclusivamente com uma grande parte noturna. Demonstra quem o fez, que é o Carlos Chá, que sabe melhor do que ninguém como é que isso se faz. E é exemplo disso, o facto de ter o Carlos Chá na marcação dos percursos. Foi a primeira vez que eu fiz um percurso de trailer em que nunca tive dúvida nenhuma e consegui antecipar perfeitamente sempre tudo o que ia acontecer, inclusivamente com partes noturnas do percurso, como estava a referir. É uma surpresa para mim. Não estava à espera de fazer um resultado tão bom. Tentei gerir a prova desde o início. O início sabia que ia ser um ritmo muito forte. tentei resguardar-me um bocado, meter um ritmo que fosse minimamente confortável e depois foi tentando, conforme as minhas sensações, foi tentando apertar um bocadinho, tentar subir e depois as coisas acabam por se proporcionar. Acaba por ser uma surpresa para mim. A organização para mim acho que está excelente. O percurso está muito bem marcado. desde o primeiro dia da abertura até agora. Acho que tem corrido muito bem. E por isso acho que é... Ou seja, toda a organização está de parabéns porque consegui trazer este evento para Portugal e quem sabe mais atletas ou oriundos de outras modalidades ou que comecem nesta modalidade que venham participar, experimentem e depois se gostarem de ficar. Para já cumprimos um dos objetivos que era conseguir entrar com a equipe da masculina no top 10. Acho que conseguimos o quinto lugar. E acima de tudo tivemos equipa, trabalhámos para isso e estou satisfeito pela equipa e pelo que fiz hoje aqui. Tive de fazer horas extraordinárias. Tive de puxar um bocado pelo cortiço. Faz dois meses que fiz o TMP. Depois dediquei-me ao trabalho na empresa. Acho que não treinei para isto. Houve dias que nem saí para treinar. E acreditava... O que conseguimos hoje aqui era possível e estou muito contente. Acho que já ganhámos todos para trazer o Mundial para cá. Acho que isso é o mais importante e, claro, e cumprimentámos com este quinto lugar por equipas masculinas e vamos agora acordar para as nossas meninas. Na classe feminina, França, Espanha e Holanda formaram o pódio. Depois de Lindoso, eu estava muito, muito cansada e tive que sentar um pouco. E depois, o longo, longo apelo antes do Mezio, Azar Garciac estava apenas atrás de mim. E eu estava me sentindo muito, muito ruim. Eu estava me sentindo em meus pôles e eu estava pensando, ok, eu vou ser segundo. Mas no final do Mezio, eu dei tudo que eu pudesse. E foi tudo bem. O que é o seu sentimento de winning este rato? Ah, é incrível. Eu acho que é o meu melhor rato. Porque foi tão difícil, eu me desci de sozinha. Eu estou muito, muito feliz. Talvez até mais do que você pode ser. É ótimo. Eu não consigo perceber, mas eu acho que esta noite eu não vou poder dormir. Eu vou estar muito emocionada. É muito bom. Eu não acredito que eu pudesse ganhar, então é uma grande surpresa e eu estou muito feliz. E só uma coisa, os portugueses, as pessoas durante a corrida foram incríveis. Eles tinham uma ótima atmosfera e foi muito, muito bom. Obrigada. E a partir do quilômetro 50 se me fez muito longo. E a verdade é que o recorrido é bastante exigente. É um terreno complicado de correr. Mas ao mesmo tempo você encontra com lugares que te permitem ir muito rápido, com o qual tudo, bom, te rompe um pouco o ritmo, um pouco rompe as pernas. Bom, ao final, eu tive que sufrir muito. E vamos lá, as três primeiras, em muito pouco tempo. E isso é uma pressão adida. Mas eu estou feliz que no final, eu consegui manter o lugar. E chegar a meta, que houve momentos que eu tive muito mal. E não tinha claro. Eu me caí um pouco de vezes. E não sabia como eu ia seguir. Mas no final, estamos em meta. E não posso pedir mais para cerrar a temporada. Eu achei que é uma super boa disputa. E a primeira três horas em que eu achei muito magico. E a segunda três horas em que eu achei muito bom. Eu fiquei muito bem a quantidade de quilômetros geloven. E no final, eu liei muito longe de Azzara. E no final, 40 segundos, uma minuut, uma minuut, uma minuut. Mas eu não consegui que eu não consegui. E no final, então eu consegui. E no final, foi muito difícil para mim. E no final, foi minha primeira ultrapa-estrada. Então, eu também consegui. E no final, Carlos Sá era um homem feliz com o dever cumprido. O dever cumprido, entre correr tudo muito bem, como é o caso, e correr tudo muito mal, às vezes vai uma linha muito ténue. Felizmente, o meu staff foi incansável na preparação deste evento. E é extraordinário este momento que estamos a viver aqui. E acho que é emocionante mesmo e não tenho palavras para lhes agradecer. Sobre a prestação e futuro da Seleção Nacional, referiu... É um resultado muito positivo, na minha opinião. Nem sempre resultados são aquilo que nós esperámos. Eu já desisti muitas vezes, já me arrastei até à meta muitas vezes. Já venci provas e pareceu a coisa mais fácil do mundo. Portanto, o nosso corpo nem sempre responde da melhor forma. É de louvar a união entre este grupo, por vezes em vários desportos. A solidariedade entre estes atletas, entre estas equipas, não é aquela que se vive no trelo, não é aquela que se vive no espírito da Seleção Nacional. E isso foi presencial nos estágios, na união, nos momentos em que eu estive com eles. Portanto, estamos todos muito unidos e unidos num projeto. E é dar os parabéns também a quem está por trás a conduzir esse projeto. E agradecer aos meus colegas por terem essa capacidade de união e de entreajuda. Porque só com... nós sozinhos não fazemos nada. E só damos as mãos e um dia ganhámos, outro dia perdemos. Hoje somos o melhor, amanhã somos o pior. Isto é mesmo assim. Portanto, continuem assim, porque assim vamos longe. Conseguimos aqui um grande resultado. Isto impensável há 4, 5, 6 anos atrás. E espero que nos próximos mundiais saltemos já para outro patamar. E acredito que em muito pouco tempo estamos aí com os espanhóis e com os franceses a colocar os calcanhares e quem sabe ficar à frente deles. Portugal recebeu o Mundial de Trailer. Berg Outdoor Transpeneda-Gerês 2016. Foi um dia intenso de competição no Parque Nacional da Peneda do Gerês, onde participaram mais de um milhar de atletas nas várias provas que se disputaram. Esta competição voltará para 2017 em Itália, onde fica a promessa por parte da seleção portuguesa de uma prestação histórica a superar a de 2016. Mais uma vez, Portugal a surpreender pela positiva o mundo com esta organização e prestação desportiva de excelência. ençaenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseense